Olá pessoal, meu nome é Tete Tube e hoje eu vou ensinar pra vocês como ganhar dinheiro pelo Youtube pessoal Muitos de vocês aí sonham em ganhar dinheiro pelo Youtube e tem um canal grande e famoso, tá bom? Primeiro que você precisa de gravar bastante vídeos e ter uma câmera boa para gravar os seus vídeos para melhorar o seu canal Depois de fazer tudo isso, seu canal é preciso ter mil inscritos em 12 meses e é preciso também ter 4 mil horas Que as 4 mil horas são as horas que tu ganha pra ser monetizado E pra conseguir essas 4 mil horas você precisa de muitos vídeos e fazer também muitas lives Depois de você bater mil inscritos e 4 mil horas, o Youtube vai dar uma analisada nos seus vídeos Pra ver que tem música que dá dinheiros autorais Depois do Youtube analisar os seus vídeos, tá tudo certinho, daí sim você pode ganhar dinheiro Mas essas 4 mil horas e mil inscritos é muito difícil Depois de conseguir as 4 mil horas e mil inscritos, cada mil visualização tu vai ganhar um dólar Aí sim você pode ganhar muito dinheiro pelo Youtube Então deixa o like e se inscreva no canal